Mas você já foi nessas festas depois de, tipo, BGS, assim? Mano... Já, já fui, na época do DGN, saudades por sinal dos eventos, velho Saudade, mano Saudade demais, né É muito cansativo, eu sempre fico doente, mas é sempre muito legal Nossa, velho, eu tenho muita saudade Já fui, eu gosto dos eventos, das festas pós-eventos, que é o que finaliza o bagulho, né, velho Finaliza Você vê a galera, tipo, sem estar trabalhando É verdade É, é mais humanizado, né, mano, é mais trocação de ideia Eu te vi a primeira vez, mano Num rolê que foi na Twitch, que a Twitch pegou o andar de um bar em cima Me fez um rolê que tava geral bebendo cerveja, que era cabeludo Mas eu não tinha contato com você Eu tava começando, se pá, que foi 2018 esse rolê Foi naquela, naquele stand da Twitch que parecia tipo uma cabana, assim, de praia? Não, foi num evento que a Twitch, na época da Twitch, que era o Caio Que era, tá ligado, o Caio Melo? Conheço Que era o Caio, que era... Que era o Caio e a época do Caio Era naquele stand que tinha pibolim Não era stand, era um bar que nós foi uma vez no lugar que a Twitch alugou Era o GG, filho Não era o GG, eu tô ligado Mano, acho que era o GG, não era o GG Não, não, não Ah, eu... Não, pera, tinha outro bar que era tipo, lonjão, mano Era 50 minutos de carro Era um bar lonjão Longe pra porra, mano E tinha um DJ tocando no canto, assim Eu tava? Nossa, eu lembro, mano Mano, a gente chegou no rolê, tava o Celbit, o Dan Sentado E a gente chegou assim, eu, você, o Chininho, o PK Chegou uma galera junto, mano Num rolê da Twitch Mano, era um bar de esportes também, era um bar de esportes que acho que nem tem mais, não era? Não lembro se era de esportes, não lembro Mas não era o GG, 100% certeza que não era o GG O GG não era mesmo, era meio que um rooftop abertão Era um rooftop abertão Era um rooftop abertão E tinha um cara, agora você vai lembrar Que nós ficou conversando em inglês com ele Ele falou, mano, esse cara não deve estar nem um pouco afim de trocar ideia com nós Lembra disso? Agora você lembrou Agora você lembrou Era o Matt, era o cara Você conheceu o Matt da Twitch? O Matt? Eu conheci o Chris O Matt também, o Matt também, sim, eu conheci o Matt O Matt da Twitch Mas o Matt não falava inglês Não, então Mas a gente começou a falar inglês de meme E ele acreditou que o Matt era gringro Nossa Nossa, ele não era gringo não, mano Eu cheguei no cara Ele tem os dentes brancão, vai ter um sorriso mó bonitão É, ele tem um sorriso bonito É bonitão, saudades do Matt, por sinal E eu cheguei no cara e comecei no inglês, mano E a galera no personagem Daqui a pouco todo mundo E o cara começa a falar português Como é que vai ser? Tô me tirando, mano A maior dificuldade de falar a porra do inglês aqui Vocês tão um cara aqui tirando com a minha cara Mas tava uns 10 minutos falando inglês Aí a hora que o Matt começou a falar português Eu lembro direitinho do zero, virando Ele virou assim Não, e o inglês são do zero É cansado, cachorro Eu não sou banco de inglês Os cara só tinha vacalha, hein, zero Só tinha vacalha, mano Mas eu não lembro do Raquinho nesse rolê Mano, eu lembro do Raquinho, eu acho Mano, se for no rooftop Eu lembro de um que foi numa casa de VR Que eu acho que você tava também Não, esse eu não tava A casa de VR eu lembro A casa de VR eu não tava Tá, então confundi mais Pera, você lembra de mim na casa de VR Ou você lembra da casa de VR? Não, eu lembro da casa de VR Eu não tava Eu nunca fui numa casa de VR Não, então você não tava Eu fui muito tempo atrás Aqui é que eu devolvei cerveja no Foca, tá ligado? Que eu fiquei muito chocado Eu lembro, mas eu acho que Era uma casa de VR mais Mas esse bar de esportes Eu acho que eu tava, mano Mano, mas não era o GG Certeza que não Eu lembro que você era cabeludo E eu não sabia quem você era Eu só te vi e foda-se Era na época que eu jogava LOL, né, mano Mano, sempre teve esse bagulho, né, velho Da galera de loja separada Eu não acompanhava também Eu tava sumidão da internet Eu tinha acabado de voltar E eu tava jogando Fortnite com o Calango Só e o Calango me chamou pro rolê Então eu não tinha contato Eu não sabia O meta na internet na época Eu não sabia ninguém que era Eu lembro de ver você Você era cabeludo Naquela época a gente nem trocava tanta ideia, né, mano? É, eu sempre te vi nas paradas Eu sempre te vi Eu sabia quem você era e tal Só que eu nunca troquei muita ideia Era a mesma coisa Eu sabia que era, tipo, o Gabi, você, o Selva Essa rapaziada toda, tá ligado? Foi o pão Mas não era entrosado Não, é porque, mano Eu era pro Play de LOL na época E a galera era pro conteúdo de conteúdo Pro Play de LOL Mano, tu joga o jogo de 18 horas por dia Você acaba só conversando com quem joga com esse jogo Tá ligado? Aí depois que eu parei de jogar Eu consegui realmente finalmente E você tinha org? Você jogava camp e tudo? Jogava tudo, mano Ah, não tem org Ah, a camiseta dele aí Não, eu tô ligado que o Rakim é líquido Mas hoje em dia você é líquido de criador de conteúdo Criador de conteúdo full, mano Entendi E quando você jogava em org, você era de qual time? Nossa, já fui da PEN, da CNB, da JLB E já tive oferta de alguns times, mano Na época eu tive oferta de... Acho que todos... A grande maioria dos times já tinha feito oferta Só que, mano, normal, tá ligado E você era que role? Que lane? Mid, mano Mid... Ah, é uma rola Mano, eu pagava um pau pra mim No LOL, mid é punk, né? Só que eu nunca fui muito bom, não, mano No LOL, mid é... É mid e ADC que faz o trampo? É, mas eu sempre paguei... Eu sempre joguei... Quando eu jogava LOL, eu jogava... É, eu já joguei LOL Acredito, se quiser É que mid é uma rola muito importante, né, mano? O mid, ele diz muito sobre o jogo, não? Também, mano, também Mas eu era muito burro, mano Eu não vou mentir, não Mesmo você era burro? Eu era burro Não, não era tipo... Você era mecânico, mas não era inteligente É, mais ou menos, era bem isso daí Você era bom nos dedos, mas na... Tomar decisão, você não era o melhor cara Não, tomar decisão era bom Tá ligado? Sabe quando o seu cérebro desliga? Você tá jogando, velho? Sei Você tá jogando, você quase joga Você transcende Você transcende Você tá transcendendo Você tá assim, você tá tipo jogando Tipo, desligou o cérebro, tá ligado? Você tá tipo só... Aí o cara... Tá ligado? É bem nisso daí, mano Tá ligado, tá ligado E você aloprou do LOL? Qual que foi a fita? Porque eu gosto muito de Dota, mano Só que eu sei que... Dota dura pra caralho, mano Dota é muito bom Você jogou 1? Mano, eu joguei 1 depois que eu fui muito fã do Dota 2 Aí eu fui no 1 pra jogar e conhecer Ver como é que era jogar de Zeus com as teclas tudo diferente As bind trocada Não dava pra do Warcraft, né? Mas eu, mano, até hoje é o jogo que eu mais joguei na vida, mano É o jogo que eu perdi minha vida Que eu passava raiva, passava felicidade, gastava dinheiro Eu tinha o Dragon Claw na época, tá ligado? O DK do PUD Eu tinha o Dragon Claw que eu paguei 350 reais E hoje em dia... Não sei hoje, mas eu lembro que a última vez que eu vi Tava valendo 2 mil reais E você ainda tem? Não, não tenho Eu tinha achado o brente do Conca Mano, eu gastava dinheiro demais com... Todo dinheiro que eu ganhava no YouTube na época Sei lá, ganhava 200 dólares e ia pro Dota Porque eu não precisava de nada Meu pai bancava tudo que eu tinha Minha família me ajudava em tudo O dinheiro que eu tinha era pra eu me entreter E eu gastava com o Dota Pô, mas Dota... O mercado é grande, mano Dota, se eu não me engano Acho que a maior venda de coisa de Dota O dono do bagulho era o dono da PEM Tá ligado? Ah, tô ligado Eu troquei ideia com ele uma vez Ele tem o Baby Rocham que pagava, sei lá 38 mil dólares, tá ligado? Papo disso daí Ele, acho que ele vendeu um Curry lá Que é aquele bimbo, né? Que é lá É, o Curryzinho Por muito dinheiro, velho Acho que é o Baby Rocham É o Curryzinho do Baby Rocham Foi esse que ele vendeu? É, tá ligado O Rocham é como se fosse o... O No... É o... No LoL tem o de baixo e de cima Como é que é? O que, rapaz? O dragão do LoL Tem um embaixo e tem um em cima Ah, o Barão, o Barão É, o Barão Tem o Barão e tem o outro O Dragão O Rocham é esse aí? O Rocham é o... Não, o Rocham é o Barão Então Aí eu lembro que tem Tinha o Mini Rocham Que era o Curry No Dota o Curry é o bichinho Que você manda pra base Pegar item pra você Porque nós não tem o recalque É o Burrinho É o Burrinho É o Burrinho Só que é skin do Burro Tem skin do Burrinho Ah E no Dota Nós tem que comprar TP Nas lojas secretas Ou na base Se nós quiser se locomover Depois de 60 segundos Você vai pra qualquer lugar Mó trampo, hein? Não, eu acho melhor na real Porque você pode comprar 4 TP E você... Mais fácil voltar pra base Comprar o que você precisa E voltar Verdade Não é no Dota? Mas olha a situação Eu tô no top Jogando de offlane Porque no Dota Não tem essa role De eu jogo mid Eu jogo top Eu jogo Dois bot E suporte a DC Mid, jungle E não No Dota Offlane é tenso, mano No Dota Nós faz offlane No Dota nós faz o roaming Que por exemplo Você pega uma Mirana Que ela não farma jungle Mas ela fica tentando Porque ela tem uma flecha Que dá um puta stun Tá ligado? Tá ligado? Tô ligado, tô ligado E ela joga essa flecha Que dá um puta stun E ela fica roaming Então os caras combavam A Mirana roaming Com Pude e mid E Pude é um puta herói Bosta pra tá no mid Só que é um herói bom De early game É o grabão e o cocôzinho Ao redor É, e é um herói bom De early game, tá ligado? Aí você combava a Mirana Só que a Mirana Comprava pote Comprava smoke Comprava poção de mana E ela não upava Não farmava Só que ela jogava Por uma jogada Que podia dar um puta plot No jogo, tá ligado? É, muito da hora, velho Jogava muito ROM também Que era tipo os Dota E os mesmos campeão, mano Ah, ROM é legal ROM é legal ROM é bacana Mas eu gosto de Dota, cara Dota é muito pica, velho Só que Dota é muito ingrato, cara É um jogo que assim O competitivo É mal distribuído É muito dinheiro Pra pouca gente Sim, o caso do TI, tá ligado? Mano, TI É maior dinheiro de premiação Do que de outras coisas, tá ligado? É maior dinheiro de premiação do mundo Mas se tu vai, fio É, se você ganha Mano, se tu ganha Mas é muito dinheiro Pra uma org, tá ligado? Pra duas, três orgs Mas imagina tu essa Ah não, sim Mas igual o LOL Eu acho muito foda Que no Brasil Você tem os Tier 1, Tier 2, Tier 3 Todo mundo gira Uma economia que ganha dinheiro E tem propósito de carreira Mano, no Brasil Eu conheço o K13 E que é em cima de Dota Pega 800 pessoas E eu acho que ele é o maior Tinha o seu Clayson também Que era um cara que fazia main Mas ele tomou ban E não tem muito mercado Porque Dota é complexo É difícil de aprender É pra caralho Dota é muito complicado LOL, eu sinto que Que é um bagulho mais mecânico Tem o lance de tomar decisão Mas eu sinto que é um bagulho mais mecânico E Dota Se você feed um cara no early game Se ele não se cuidar Ele não carrega o jogo mesmo Porque os outros vão ficar fortes E o jogo vai ganhar Em estatística, tá ligado? Um calteira no outro Essas fitas e Em Dota é bem mais complexo, mano LOL é bem simples, tá ligado? Tipo, na época que eu comecei a jogar LOL Eu não queria jogar LOL Eu odiava LOL no começo, tá ligado? Sendo bem sério Eu odiava LOL Aí eu acabei Provavelmente no futuro Mas antes eu vi o jogo Eu joguei a primeira vez Eu falei, você jogou uma merda, velho Entendi Eu também tive isso com Dota Joguei a primeira vez Dota em 2012 Quando lançou a beta Eu consegui beta Caralho, não é pra mim não Joguei de sniper, perdidão Depois eu comecei a jogar Caralho, esse joguinho tem legal Sim, é bem isso daí, mano Você começa a não gostar, né? Depois eu fiquei viciado no LOL Depois perde a vida Perde a vida, mano Você passa a noite Você não fala com a sua família Você começa a gastar dinheiro no jogo É isso E aí você Eu joguei por oito anos É o bagulho full Try hard Comecei com o quê? Mas valeu a pena Tipo, toda a trajetória sua no competitivo Você acha que, tipo Você não se arrepende de nada Do que rolou? Tipo, você fala Puta, da hora que rolou Mano Ou você ainda tem vontade De talvez voltar pro competitivo Zero vontade, mano Você faz um competitivo na época do Underground Que o LOL tava surgindo no competitivo No comecinho, sim No comecinho eu tava Você jogou com o Espion? O Espion? Mano, eu cheguei a jogar contra o Espion Porque eu tava trocando uma ideia com o Espion E o Espion hoje Ele tá trampando na FURIA com a gente Ele é manager de streamers E uma coisa que eu acho muito legal na FURIA Da org FURIA É que o Espion adapta muita coisa Que ele passava perrengue Com marcas Com patrocinador Ou com próprias organizações E ele traz isso pra FURIA Porque ele não quer que os criadores Passam isso com a FURIA E eu sinto isso na FURIA, tá ligado? O Espion, ele fala Eu, quando fui profissional Já tive aquele lance de Sair, ter uma pseudofama A gente me conhecer Marcas aparecer E eu passei por muitas coisas Que não eram legais E o Espion falou que Hoje na FURIA Ele tenta humanizar essa parada Muita coisa que uma org fazia ou não Ele tenta falar Às vezes a org tem uma posição certa Sobre o bagulho Uma posição empresarial Mas o Espion fala Num criador de conteúdo A cabeça da gente é diferente O cara mudou umas coisas Acho da hora É verdade Eu vou ser bem sincero E ele tá felizão, mano Ele não joga mais ZOL profissionalmente E ele tá falando que ele tá vivendo O momento da vida dele, tá ligado? Sim, isso é do caralho, velho Do caralho E isso faz a diferença Porque quando você tem um cara Que tipo, gere a organização, tá ligado? Ou tipo, gere alguma parte Tipo, talent manager Player manager O caralho da 4 Que já passou por isso É muito diferente, velho Do que um mano Que vai fazer um contrato formal Que ele pegou no Google, tá ligado? Sim, eu vou ser bem sincero Todas as logs que eu passei Antes da Liquid Todas, todas, todas Eu tive uma experiência muito merda Em muitos momentos Muito merda Pode crer Muito merda Que tipo, era papo de Vou fazer um contratinho aqui Safadeza, tá ligado? Meter isso aqui Bora desvalorizar isso aqui Você, cabação Vai ganhar um dinheiro Vai inocentar Lógico, pô Tu quer ganhar Não é nem que você quer ganhar dinheiro É que você quer, tipo Jogar o bagulho, tá ligado? Seu sonho é ser jogador profissional Tipo, quando você tá lá Aí você recebe um contrato assim Ah, você vai trabalhar 400 horas por dia, tá ligado? Pra ganhar isso aqui É uma organização por trás de você Tá ganhando dinheiro pra porra 400 horas por dia Tá ligado? Você entendeu Mas entendeu Tá ligado Tá ligado Tchau 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 Tchau